UOL Corinthians Patrocínio Brahma Salve, salve, galera! Salve, salve, corintianos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje, para falar sobre o Timão, eu estou aqui mais uma vez com o nosso repórter, setorista, o Iago Rudá. Fala, Iago, tudo bem? Fala, Pedro! Bom dia, tudo certo? Já mandar um abraço para a torcida do Corinthians e também para os não corintianos que nos acompanham aqui no podcast UOL Corinthians. Hoje tem muita coisa aí para falar sobre o Clube do Parque São Jorge. Muita coisa para falar e para falar sobre essas coisas. Eu estou aqui também com o nosso colunista, o Ricardo Perroni. Fala, Perroni! Salve, Pedro, Iago, a galera que está ouvindo. Bora lá falar de Coingão. É isso aí. Bom, mais uma semana cheia de polêmicas extra-campo no Corinthians. Tem sido aí uma constante no clube e a gente teve aí dois episódios importantes e que deram aí uma balançada no ambiente do Corinthians fora de campo. O primeiro episódio, a rescisão do Danilo Avelar. ele foi pego aí, tendo uma declaração racista, durante uma partida de videogame. Eu acho que foi Counter Strike, vocês me corrigem se eu estiver errado. É, foi isso mesmo. E o Corinthians agiu rápido, agiu de forma bastante forte e rescindiu o contrato do zagueiro. Eu queria começar perguntando para você, Iago. Primeiro, se você acha que o Corinthians adotou a medida adequada e como, internamente, entre os outros jogadores, como isso foi recebido? Olha, a minha opinião é que a conduta do Corinthians, nesse caso do Avelar, foi elogiável. O Corinthians é um clube que, historicamente, se posiciona a favor de pautas progressistas. É um clube que, constantemente, fala sobre o racismo, pede o fim do racismo, não só no futebol, mas na nossa sociedade. E o Danilo Avelar, ele teve uma frase de conotação racista ali no partida que ele estava jogando. Ele se explicou, falou que tinha, se eu não me engano, que acho que tinha uns argentinos, chamando ele de macaco. Ele foi lá e falou o que ele disse. Mas, mesmo assim, não justifica a fala do Avelar. O Corinthians passou o dia, aquele dia, conversando com patrocinadores, consultando o departamento jurídico, falando com outras diretorias dentro do clube para tomar uma decisão. Até que, no fim do dia, o clube informou a imprensa e também a torcida de que o contrato do Avelar seria rescindido. Então, eu acho que o Corinthians acertou. A torcida do Corinthians também aceitou impressionar a diretoria para que o fizesse. Acho que foi um marco importante na história do começo dessa gestão do Duílio. Também acho que um marco importante na história do clube se posicionar dessa forma. Essa é a minha opinião. Agora, como isso pegou no elenco, o Danilo Avelar é uma pessoa muito querida lá dentro do CT Joaquim Grava. Não só pelos seus companheiros de trabalho, os jogadores, como também com os funcionários. Um cara que está lá no Corinthians desde 2018, tinha contrato... Tem, na verdade, o Corinthians ainda vai rescindir esse contrato até o fim do ano que vem. E o clima foi de silêncio total, porque todo mundo reconhece a gravidade do que foi dito pelo Avelar. Mas, por outro lado também, os jogadores entendem que não é o momento de falar sobre o tema ou entrar numa nova polêmica. Tanto que o Corinthians passou a barrar as entrevistas que eu e outros colegas jornalistas a gente estava pedindo com atletas, com dirigentes, por outros temas também. Eu, por exemplo, tinha pedido o Gustavo Mosquito para participar hoje aqui do nosso podcast. E não deu. Eu entendo o lado do Corinthians também, que é para abafar um pouquinho das polêmicas. Porque teve o caso do Jô, que a gente vai falar daqui a pouco. O outro caso do Jô, da chuteira verde. Essa questão do Avelar, enfim, as coisas estão agitadas lá para o Corinthians. Eu entendo o posicionamento do clube. Porque o que o Danilo Avelar falou e o posicionamento do Corinthians, por consequência, abalou bastante lá o pessoal no CT Joaquim Grava. Perrone, por que você acha que esses episódios aí, a Star Cup, têm se repetido no Corinthians? Para a gente recapitular, teve a situação do Avelar e o Corinthians agiu mesmo de forma exemplar. Eu acho que racismo é uma coisa que a tolerância tem que ser zero. E aí o Corinthians seguiu isso, foi lá e rescindiu o contrato com o jogador que poderia ser útil para o elenco ainda. Mesmo assim, rescindiu o contrato. Teve a polêmica da chuteira verde do Jô. E teve mais uma polêmica envolvendo o Jô essa semana, que disseram que ele teria sido visto às cinco e meia da manhã, saindo de uma festa clandestina. Ele se defendeu, disse que não estava em uma festa, que era mais cedo. Mas é um acúmulo de episódios fora de campo, num espaço curto de tempo, né? É, assim, acho que é difícil a gente conseguir encontrar uma motivação para tudo isso. Mas a gente pode enxergar uma coisa, a torcida está muito de olho. A torcida está incomodada com o desempenho do time, então a torcida está ali vigiando e fazendo barulho sempre que vê alguma coisa diferente. E, assim, outra coisa, são questões aí que os jogadores poderiam, bem orientados, ter evitado, né? Então, de repente, se você vai para uma festa clandestina, com uma orientação muito pesada da diretoria, você pode conseguir proibir isso. A questão da chuteira verde, pô, era muito fácil de prevenir, né? Era todo mundo, alguém chegar lá e ver, ele falar, Ah, é azul, não, é verde melhor você não jogar e, de alguma forma, fazer com que ele não jogasse. E a própria questão do Avelar, né? Sim, a questão do racismo, os clubes, como qualquer empresa, como qualquer pessoa na sua casa, com os outros parentes, você tem que martelar, bater nessa tecla para evitar. Acho que o Corinthians acertou na questão do Avelar, mas o jogador tem que saber antes, né? Os caras têm que saber antes. Aqui a gente não admite isso. Se fizer, está fora. E depois que acontecer, eu tenho que fazer de novo. Acho que cada vez que tem um caso desse, seja o do Jô, do Avelar, tem que chamar todo mundo lá e fazer de novo uma reciclagem, chamar alguém lá para falar. E acho que você tem que ficar martelando na cabeça dos caras. A única coisa que me vem à cabeça é que talvez o Corinthians não esteja sendo cuidadoso como deveria. Mas também a gente entende que às vezes você fala, fala, e a pessoa faz do mesmo jeito, né? É complicado. É, os episódios são muito diferentes entre si, né? Eu acho que na questão do Avelar, o Corinthians é um clube que se posiciona com mais firmeza nessas questões sociais. E eu acho que é um episódio lamentável, é muito triste que isso tenha acontecido. mas o Corinthians foi e fez o que tinha que ter feito, né? Que é rescindir o contrato com o jogador, sem meias palavras, sem muita discussão. Os outros dois casos são casos diferentes, né? São casos até de gravidade diferente, eu acho que a gente pode dizer. Um é uma coisa que mexe com rivalidade de torcida, uma cor de um calçado. E o outro, sem entrar no mérito aqui, se era uma festa clandestina ou não, o que o jogo estava fazendo, mas é algo que tem atingido todos os clubes, né? Os jogadores têm tido muita dificuldade aí em mostrar um nível de consciência minimamente aceitável nesse momento que o país passa, né? Eu acho que nessa questão de não respeitar isolamento, os jogadores refletem o país, né? Eu acho que todo mundo tem amigo ali que também faz isso, todo mundo conhece pessoas que fazem isso. A sociedade brasileira lhe dá mal com essa situação e os jogadores refletem. Eu só acho que os clubes precisam ser mais atentos a isso, né? Tem que ter uma maneira de minimizar isso, de controlar. Todos têm vários profissionais trabalhando no futebol, eles têm que tentar controlar, mas é um reflexo da nossa sociedade, né? O Iago, o Corinthians conseguiu entender e saber o que aconteceu exatamente com o Jô na madrugada lá, se é que era madrugada, onde ele estava, o que estava acontecendo? O Corinthians foi atrás, investigou e conversou com o Jô. Sobretudo, teve uma conversa franca com o Jô e acreditou na versão dele. O Jô disse que ele estava num posto de gasolina na Zona Leste de São Paulo, que é onde ele mora, que foi entregar a camisa para a amiga de um amigo dele, abasteceu o carro e depois foi embora. O Corinthians entende que, como o Jô estava com a delegação no Rio de Janeiro e cumpriu todas as obrigações trabalhistas dele, de foi lá, jogou, voltou para São Paulo, pegou o carro, sei lá. Vamos supor que ele tivesse batido o ponto ali no CT Joaquim Grava. Ele saiu na hora que ele deveria ter saído. E ele se apresentou para treinar no dia seguinte, no horário que ele deveria ter sido apresentado. Então, não tem nenhuma falta de conduta ética do Jô sob esse ângulo, na visão do empregador, no caso o Corinthians. O Corinthians conversou com o Jô, falou que ele não tinha nenhum sinal de cansaço físico por não ter dormido mal à noite. Sei lá, talvez, eventualmente, se ele estivesse em uma festa clandestina, ter bebido. Eu nem sei se o Jô bebe ou não. Mas, enfim, o Corinthians conversou com ele, acreditou na versão dele e assunto encerrado, vida que segue, sem maior problema, essa questão do Jô ter sido flagrado ali num posto de gasolina na Zona Leste que, supostamente, é a acusação que fazem que ele estava em uma festa clandestina. Ontem eu cheguei, corri atrás dessa história, liguei no posto, liguei no restaurante que diziam que o Jô estava. Falei com o Jô, falei com a assessoria do Jô, falei com o Corinthians, e a história não se confirma ouvindo essas pessoas, essas instituições envolvidas. Posso só fazer uma colocação para vocês? Será que não era a hora já de o Jô sentar com a diretoria do Corinthians, as partes se entenderem, e o Jô recidiu seu contrato com o Corinthians? Eu vejo o Jô muito desgastado com a torcida, o Jô não rende tudo o que se podia render em campo, e o Jô está desgastando demais a imagem dele como ídolo do clube. Será que não é a hora de sentar, fazer um acordo e ele sair do Corinthians? Olha, eu acho que é um ótimo assunto para a gente discutir, eu só vou pedir para a gente ir para o intervalo rapidinho e na volta vem para responder a pergunta do Perroni. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brama, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Leva com moderação. Salve, salve, galera. Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL Corinthians. E o Perroni levantou, antes do intervalo, uma questão importante. Se não era a hora, talvez, do Corinthians ressindir com o Jô pelo desgaste da imagem da torcida, do rendimento que ele teve nessa passagem pelo Corinthians em campo. Eu vou passar essa bola para você, Rádio. Mas a minha impressão, como alguém que não está no dia a dia do clube, não está cobrindo o dia a dia do clube, é que o Jô, nas últimas duas semanas, começou a viver o momento dentro de campo também um pouquinho melhor. Voltou a marcar ali um outro gol. Mas queria saber o que você acha, se você concorda com o Perroni, que talvez seja a hora de Corinthians e o Jô sentarem para conversar e cada um seguir o seu caminho. Olha, eu concordo com o Perroni na questão do Corinthians ter uma conversa com o Jô e com seus empresários para definir novos parâmetros de como o Jô está utilizando a imagem dele. É um cara que está sendo perseguido pela torcida, a torcida está brava com ele, tanto pelo episódio da Chuteira Verde, como pelo episódio da má fase nessa temporada. A questão física também é um tema que foi debatido sobre o Jô ao longo de todo esse ano. Agora, sobre uma possível quebra de contrato, eu discordo do Perroni. Eu acho que não é o momento para isso, porque o Jô acabou de virar o artilheiro do Corinthians no século, fez o gol contra o Vasco, chegou aos 56, passou o dentinho, é o artilheiro do Corinthians no século 21. O Corinthians não tem nenhuma peça de reposição nessa posição do elenco. O único centroavante que tem lá é o Cauê, que é um garoto muito jovem, tem 17 anos, com pouquíssima experiência. O Corinthians não tem dinheiro para contratar um centroavante. E, mais do que isso, teria um custo, imagino eu, teria um custo gigantesco recindir com o Jô nesse momento. Então, eu concordo que o Jô precisa zelar um pouco mais pela imagem dele. Essa questão da festa, da suposta festa clandestina que ele teve ontem. Se ele estava ou não, ele já estava sem máscara, está errado. De madrugada, sendo que ia treinar cedo, eu acho que ele poderia ter se poupado disso. De mais uma polêmica. Mas, agora, recindir contrato, eu acho que o Jô talvez ainda seja um jogador importante a nível de elenco para essa reta final. Para essa reta final não, né? Para o Campeonato Brasileiro, que tem mais 30 rodadas pela frente. O Jô tem contrato, eu estou vendo aqui, perguntei com o Corinthians, até 2023. Então, tem mais dois anos aí de contrato, né? E aí, a gente sabe, quanto mais tempo de contrato tem pela frente, mais caro é para rescindir. Mas aí, eu também te pergunto, o Jô está com 34 anos e já faz aí um bom tempo que ele não repete aquele nível de atuação de 2017, né? A pergunta que a gente faz é será que ele ainda consegue render aquilo que ele rendia há dois, três anos atrás? A impressão que eu tenho é que não. Eu também acredito que não. Pela idade, pelo que ele vem jogando, a gente percebe que se o Jô tiver algum espaço, é mais um cara ali de suporte ao elenco. Não vai ser aquele cara que vai conseguir jogar todo jogo 90 minutos, enfim, não vai. Ele realmente teve uma melhora depois que a torcida pegou no pé com o negócio da chuteira, né? Mas é um ponto ali fora da curva no rendimento dele nessa passagem pelo clube. Então eu acho que você pode ter no elenco um cara como o Jô, mas assim, vai ser um cara que vai entrar no segundo tempo e tal. Agora fica aquela pergunta, né? Para ter um cara assim não dá para gastar o que gasta com o Jô. E assim, a grande pergunta que se faz é como é que fizeram um contrato tão longo com o Jô. Eu acho que nada justifica você fazer um contrato tão longo. E obviamente, eu acho que o Iago está certo no que ele falou, teria um custo muito grande para rescindir. Para você rescindir, teria que passar também pela boa vontade do Jô de deixar para lá alguma coisa na parte financeira, né? O que é difícil de acontecer. Mas realmente eu não entendo por que um contrato é tão longo com um jogador com a idade do Jô. Ô Pedro, só roubar aqui a sua fala. Cara, esse ponto que o Peroni levantou é chave para a gente entender o momento do Corinthians. nas últimas gestões, sobretudo a última gestão do André Sanches, o Corinthians fez contratos longos, caríssimos para os cofres do clube e que oneram o Corinthians. Então, você tem um contrato com o Jô, que é um cara que está vendendo muito pouco até 2023. Você tem outros vários contratos longos nesse elenco. O próprio Danilo Avelar, que foi rescindido agora, ele tem 7 milhões para receber do Corinthians, só em salários. Então, vai ser um custo enorme para o Corinthians rescindir esse contrato. Por mais que o Danilo Avelar abra mão de alguma parte dele e por conta da atitude dele e da fala racista, o Corinthians vai ter algum custo e esse custo não vai ser barato. Fora outros vários contratos que o Corinthians tem com jogadores emprestados. Hoje, só essa gestão do Willio já emprestou 14 jogadores desde o começo do ano. Então, o Corinthians tem vários jogadores em contrato, contratos que não são bons, contratos que são longos e que tem um custo enorme para o Corinthians. Esse ponto é chave para entender por que o Corinthians está tão quebrado financeiramente. Eu acho que no caso do Jô ainda tem um agravante, né? Porque o centroavante faz a característica que é cada vez mais difícil de se encontrar, né? É uma coisa cada vez mais... mais rara, né? Por mais que o Jô não esteja tecnicamente, fisicamente, indo como se esperava, como poderia, ou esteja já longe do seu auge, é uma característica que você não encontra, né? O São Paulo, por exemplo, precisa de um centroavante, quer um centroavante, o Pablo é muito criticado e não consegue encontrar. O Palmeiras, desde o começo do ano, dizia que queria um outro centroavante além do Luiz Adriano, não conseguiu contratar, trouxe de volta o Davidson. talvez traga de volta o Bora. Isso pesa também, né, o Perrone? É uma posição aí que, fora um ou outro nome que você vê por aí, o Pedro no Flamengo, mas o camisa 9, um pouco mais tradicional, é uma posição que o futebol tem revelado menos jogadores com essa característica, né? É, com certeza isso pesa, né? Se o diretor do Corinthians for pensar em rescindir com o Júlio, vai pensar, pô, mas eu vou colocar quem, né? E a gente sabe, o Iago tem essa informação também, o Corinthians prioriza a contratação de um atacante, de um centroavante, e o Corinthians está no mercado, mesmo com as suas dificuldades, para buscar esse jogador, e não tem, até eu estava conversando com uma pessoa do clube que me disse o seguinte, ele falou, olha, a nossa prioridade é um atacante, de preferência mesmo um centroavante, se não der, pode ser alguém de beirada, agora, se você tiver algum nome aí, me dá uma dica que a gente põe aqui na mesa para analisar, então, quer dizer, está difícil, e o pior é que eu até falei, olha, não vou, pensei, né? Não vou falar para ele, porque é na minha função, não sou diretor de futebol, mas aí eu fiquei pensando, né? Quem eu indicaria? E eu não achei nenhum nome, não sei se vocês têm. É difícil, precisa de um trabalho aí de observação, talvez do mercado sul-americano, em busca de alternativa. Os clubes brasileiros não me parecem ter, não me parecem ter esse nível de investimento, de observação, para descobrir jogadores, opções mais baratas e menos conhecidas, que ainda não estejam na mira de jogadores europeus. Falta aí, eu acho, um trabalho de passar um peito fino no mercado, de achar esses caras fora da caixa. Pedro, e falando nisso, o Corinthians tem lá no CTJ aqui em Grava o Seafoot, que é o Centro de Inteligência do Futebol, que uma das funções dele é justamente monitorar o mercado. A torcida do Corinthians vai se lembrar muito bem que o Thiago Nunes, do ano passado, falou que era um departamento sucateado e tudo mais, mas também porque uma das, outra função do Seafoot é mapear os adversários do Corinthians, então os analistas passam ali um bom tempo do período de trabalho deles observando, no caso agora o Corinthians vai enfrentar o São Paulo, observando o São Paulo, entendendo as variações táticas, os pontos positivos e negativos dos adversários e ontem o Corinthians contratou dois novos, contratou não, um já estava no clube, subiu do Sub-20 para o profissional e outro chegou ao Corinthians para trabalhar no Seafoot com o Fernando Lázaro. Então, assim, o Corinthians sabe qual que é o momento dele, assim, o Corinthians tem os pés no chão de saber que, olha, a gente não vai conseguir, sei lá, tirar um Pedro do Flamengo, por exemplo, mas a gente pode, sei lá, procurar no Campeonato Uruguai ou no Campeonato na Série B, sei lá, em algum campeonato de menor expressão e procurar um reforço para a gente. Então, o Corinthians está investindo também no Seafoot para mapear seus adversários, para melhorar a qualidade do profissional mas também para melhorar o desempenho de análise de possíveis novos atletas para o clube. Posso só completar? A gente olhando essa situação do Corinthians, eu fico até um pouco indignado com o fato de a base do Corinthians não ter um jogador desse, né? Eu acho que tem que ter o Corinthians, como todo grande clube do Brasil, gasta muito na base. Não é possível que você não tenha um jogador para ter o Cauê e tal, mas, sabe, você tem que ter um jogador ali que dê um certo conforto ali. Falei, não, a gente não precisa ir no mercado porque a nossa base produziu esse cara aqui. Eu acho que, sabe, não se justifica você gastar tanto na base e não conseguir alimentar o clube em questões pontuais ali. Eu acho que realmente é preocupante como se gasta dinheiro na base e não se consegue ter o resultado que o clube precisa. É isso aí. Obrigado, Perrone. Obrigado, Iago. A gente, infelizmente, quando o papo está bom, o tempo passa rápido e a gente já deu uma estouradinha aqui no nosso tempo. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Wall Printians. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. A gente contou hoje com as participações do Iago Rudá e do Ricardo Perrone. A edição de áudio é do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Dório e da Juliana Carpanese. É isso aí. Nessa quarta-feira tem Clássico, tem os Corinthians e São Paulo. Sigam aqui com a gente e na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais informação e opinião sobre o Corinthians. Obrigado pela companhia e um abraço.